Sou do fado Começai Vivo um poema cantado Num fado que eu inventar A falar Não posso dar-me Mas penhal-me a cantar E as almas sabem escutar-me Jurei, jurei Poetas do meu país Trontos a mesmo a raiz A vida que nos juntou E se vocês Não estivessem a meu lado Então não havia fado Nem felizes como eu sou Nesta voz Tão dolorida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura Foi isso dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorai, chorai Poetas do meu país Trontos a mesmo a raiz A vida que nos juntou E se vocês Não estivessem a meu lado Então não havia fado Então não havia fado Nem felizes como eu sou Nem felizes como eu sou Nem felizes como eu sou